Cada passo uma escolha Cada dia um segundo Modificam-se as coisas E você nem viu chegar Como um frio que bate E endurece a alma Segue sem certeza Se um sorriso ou uma prece vai mudar Cada voz, cada palavra Nós vamos embora Sem saber Se era melhor ficar Ou seguir Se era melhor pensar Ou sentir Escolhendo o que levar Sempre em paz Com seu coração Mesmo que caminhando Em sentidos opostos Um olhar que se cruza Já te faz pensar Em toda uma vida Que não foi vivida Nesse plano Mas ainda assim Temos espaço para imaginar Uma voz ou mil palavras E suas histórias Sem saber Se era melhor ficar Ou seguir Se era melhor pensar Ou sentir Escolhendo o que levar Sempre em paz Com seu coração E quando não houver Mais chance De parar e ver Que traçamos um caminho Sem saber Sem saber Se era melhor ficar Ou seguir Se era melhor pensar Ou sentir Escolhendo o que levar Sempre em paz Mais Amém Com seu coração